Ai, ai, socorro! Ah, vem, que é isso, Spock? Ai, tem um lápis! Tem um lápis do mal! Caraca, tem um lápis dentro do lápis! Como assim? Ok, Spock e Cauê, onde a gente veio parar dessa vez? Ai, Tietê, eu achei que a gente tava... Pera aí, a gente não tava dormindo, não? Não, mano! Eu ia comer agora! Pera aí, o que é isso ali na frente? É um lápis gigante! Nossa! Olha o tamanho disso! Cara, é o maior lápis que eu já vi na minha vida! Spock, que irado isso, velho! Olha o tamanho daquela borrachinha! Verdade, tem até a parte de baixo da borracha, o que liga eles e... Sério, eu tô muito, muito curioso pra saber o que tem dentro de um lápis! E você, Cauêzinho? Eu tô aqui embaixo! O que você tá fazendo aí embaixo? Eu achei que ia dar pra tomar um banhinho, aí eu desci pra tomar banho! Ah, não! Tá gostoso! Spock, que tal a gente ir ver o que tem dentro desse lápis juntos, cara? Sim! Bora, vamos? Sim, sim! Ó, família, se você sempre teve a curiosidade de saber o que tem dentro de um lápis, deixa o joinha nesse vídeo! É sério, eu desafio a vocês deixarem o joinha nesse vídeo, antes de eu pular lá embaixo junto com o Spock! Pocão, preparado? Então deixa o gostei! Vai! Três! Dois! Prepara pra deixar o gostei, hein, galera? E pulei! Uhul! Uhul! Beleza! Cara, eu acho que, Spock, foram dois segundos! Se a galera conseguiu deixar um joinha em dois segundos, eles são muito, muito feras! Ah, eles são fera! Olha isso, mano! É a cidade, na verdade, é o mundo do lápis, onde um lápis começa com o outro! É... Olha lá, felizinho! Bocairinha da simpatia! Oi, lápis! Oi, lápis, tudo bem? Ó, eles ficam conversando entre eles! E, pelo que eu tô vendo, tem uma portinha dentro da borracha aqui! Opa! A gente vai entrar dentro do lápis? Cara, vamos entrar dentro de um lápis gigante, Spockão! Pode entrar, velho! Uou! Entrei! Opa! O que que é isso? Tem uma borracha dançando de um lado... De um lado pro outro! É, a borracha tá dentro da borracha! Pera, ela tá dançando ou tá... O que que tá acontecendo aqui, TT? Eu acho que ela tá apagando, velho! A borracha tá tentando apagar alguma coisa! Ela tá se apagando? Ou ela tá apagando ela mesmo? Eu não tô entendendo mais nada! Eu também não entendi nada! Vamos falar com ela! Olá, eu sou o Joe e a borracha! Podem me ajudar a... Nossa, eu não tô conseguindo ver! O que que ela falou, velho? Podem me ajudar a limpar a parte de baixo do lápis? Ah, acho que sim! Acho que é a parte de baixo! Pelo que eu tô vendo, a borracha tá apagando, né? Então ela quer que a gente ajude a fazer o papel de uma borracha! Nossa! Nossa! Meu pai amado! Nós temos que limpar isso? Nossa! Como a gente vai fazer isso? Tá tudo sujo! Olha essa parede, toda suja! E aí, Pock, o que que você tá pensando em fazer? Ah, eu já vou começar aqui, ó! Ó, devagar, né? Nossa! Ah, a gente tem que pegar aqui, ó! Ô, TT! Aqui, ó! Ah, tem algumas borrachas aqui dentro! Sim! Legal, Cauê! Só que agora a gente tem que limpar isso tudo! Isso vai demorar muito tempo! Nossa! Cara, eu nunca imaginei que fazer o papel de uma borracha demoraria tanto tempo assim, Cauêzinho! Ai, caraca! Meu Deus! A gente vai demorar muito tempo, mas eu acho que vai ficar tudo branquinho! Ó, o Pocão tá aqui, ó! Eu tô ajudando o Pocão aqui a limpar o quadradinho amarelo, Pock! O que que você acha? Tá terminando o quadradinho amarelo já! Nossa! Mas agora que eu fui ver, é muita coisa pra gente limpar! Ó, que tal a gente fazer o seguinte? Galera, comentem aí embaixo qual a cor preferida de lápis de vocês! Sabe qual que é a minha cor preferida, Cauê? Eu vou... Eu posso chutar? É a... É o azul! É o azul? É o verde água, Cauê! Eu amo o verde água da cor da minha camisa aqui, galera! É a minha cor favorita de lápis! E a sua, Spock? Laranja! Laranja? Eu achei que você ia falar que era verde! Eu vou deixar pro Cauê falar verde! E a sua, Cauê? Qual a sua cor favorita? A minha cor favorita é o vermelho! Vermelho? Então, verde água, laranja e vermelho! E vocês, maninhos e maninhas, comentem aí embaixo que o comentário de vocês pode aparecer aqui do lado também! Eu posso tá deixando uns coraçãozinhos! Então, mano... Aqui é o... Mano, a família Craft é toda interativa! Tá ligado, meu irmão! Você deixa o joinha no vídeo, mano! Participa de desafio! Comenta aí! Tem coraçãozinho no seu comentário! Então, Cauê! Spock! Eu acho que a gente vai ter um pouquinho de trabalho! Ufa! Nossa! Eu nunca imaginei que daria tanto trabalho assim apagar as coisas! Nossa, Tietê, eu tô com a mão doendo! Nossa! Eu vou até falar com o Joey a borracha e falar assim... Cara, muito obrigado por fazer o seu trabalho, mas continua você apagando as coisas! Eu tô dando um fora daqui! Sabe aí, Cauê! Tem que fechar! Fecha! Aê! Joey! Terminamos e a gente vai dar um fora daqui! Ah! Eu quero muito saber o que tem dentro! É, Tietê! Toma cuidado! Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer! Uau! Olha isso! Tem lapisinhos dentro de um lápis! Olha o tamanhozinho desse lápis aqui, Spock! Olha! Isso é parkour em lápis? Não acredito! Pera! Ai, caraca! É difícil! Que nada, Cauê! Você tá dentro de um lápis, você sempre... Mano, eu sempre quis saber o que poderia fazer dentro dele! E olha esse parkour! Caraca! Spock e Cauê, como vocês estão indo? Mal! Vocês ainda estão presos no lápis? Vem, Cauêzinho! Ah! Beleza! Já subi em cima desse bloco e já tô aqui no outro! Cauê! Desculpa, Spock! Vocês estão muito atrasados! Cara, ó! Vocês querem vir aqui pra cima comigo? Peraí! Peraí que eu vou tentar a última vez! Que é a vez do baixo! Cauêzinho! A gente tá sempre alcançada! Cauêzinho! Você e o Spock estão muito devagar! Inclusive, o que será que tem? Uau! Olha isso! Que incrível! Spock e Cauê! Sobe, sobe aqui! Ah, eu consegui! Mano, olha a tinta vermelha que tem no lápis! Uou! Que irado! Caraca, que da hora! Será que é isso que dá tinta a ele? Nossa, eu tenho que subir rápido! Nossa, vai Cauê! Você vai ficar tudo colorido! Cheguei! Ufa! Que incrível! Eu não imaginava que tinha tanta tinta assim dentro de um lápis de colorir! Ah, olha só! Tem um baú aqui do lado com esmeralde, uma roupa de lápis e uns lapisinhos aqui do lado! Vocês querem pegar também? Deixa eu pegar a roupinha! E eu peguei aqui, ó! Eu virei um lápis verde! Olha isso! Que engraçado! E você, Spock? Eu também virei verdinho! Cauê, você tá aí dentro da tinta até agora? Vem aqui em cima! Eu tô tomando um banhinho! Cadê o Spock? Calma! Aí, Spock, vem! Sobe! Vem aqui pro canto! Ah! Aí! Boa! Ó! Nós conseguimos virar um lápis! O Cauê virou um lápis verde! O Spock queria ser laranja e eu queria ser o verde água! Mas tudo bem, Spock, pode ir na frente, cara! Vai subindo que a gente tem... Eu quero saber o que tem... Ah, eu vou subir aqui! Beleza! Cadê? Não tem nada aqui, não! Pera aí, deixa eu subir com vocês! Ai, tem que fechar aqui, ó! Ah, o negocinho! Pera aí, deixa eu fechar primeiro! Vai, pocão! Beleza! Aê! Ai, ai! Socorro! Ó! Vem, Cauê! Olha isso, Spock! Ai! Tem um... Caraca! Tem um lápis! É o lápis do mal! Caraca, tem um lápis dentro do lápis! Como assim? Você quer escrever em mim? Sai daqui, lápis! Você não vai escrever na gente! Ai, vai, Cauê! Cuidado! Para, é! Ai, eu vou apagar ele! Ó, ele dropou... Ele dropou escadas! Que cabem direitinho pra gente ir pro andar de cima do lápis gigante! Ai! Uau! O que é isso? Olha isso aqui! Tem alguns negócios de... De pintar, olha! Alguns quadros pra poder pintar! Caraca, galera! Nossa, Cauê e Spock, olha isso! Dentro de um lápis, tem lápis pra colorir também! Eu já peguei os meus aqui! Focão, Cauê, que tal a gente fazer um desafio de quem faz o melhor desenho aqui agora? Não, tem que imitar isso daqui, né? Já tô fazendo aqui, ó! Ah, e eu perdi a cor verde! Vou pegar a do Spock! Focão! Focão! Vou pegar a azul! Peguei a cor verde! Deixa eu ver o que eu vou fazer! Já tive uma ideia muito... Eu vou copiar esse desenho aqui! Que eu ia copiar esse desenho, que eu ia! Ah, de trás aqui, ó! Você vai tentar fazer... Pera, você vai tentar fazer isso aqui? Você vai ver, moço! Vai dar certo! Spock, eu quero muito ver o que o Cauêzinho vai tentar fazer! Eu vou fazer aqui, ó! Um dos mobs do Minecraft! Galera, coloquem nos comentários o que vocês acham que eu tô fazendo! Pera aí que eu vou precisar mudar de cor! Pega uma pretinha aqui, básica! Rapaz, a galinha! Cocó! Cocó de cor! Acho que a galera já descobriu o que eu vou fazer! Pocão! Não é tão... Pronto! Ai, calma que eu errei a cor e eu... Pera, Pocão, que eu vou precisar pegar aqui a cor sua! Beleza! Arruma aqui um leve erro que eu tive! Cauê, o que você tá fazendo aqui do meu lado? Pegando uma cor sua também! Você errou a cor também? Pera aí, galera! Ó, beleza! Na represa! Ok! Pocão! Eu não acredito que a gente está colorindo dentro de um lápis, velho! Ai, não tinha lugar melhor pra fazer isso! E aí, Cauê, e seu desenho? Tá quase ficando bom! Pera aí, não! Tá todo mundo pegando minha tita, moço! Eu vou fazer aqui, ó! Já que você ainda tá com o tempo, eu vou fazer a parte de... Não! Nossa, eu sujei o meu desenho! Eu também! Nossa! Calma aí que eu sujei... Nossa, tá todo sujo, velho! E eu perdi minha cor! Você espirrou nele? Eu acabei errando as cores aqui que eu tinha que usar! Você terminou o seu? Eu tô fazendo uma obra de arte, Spock! Você não vai acreditar no que é! Pera aí que eu preciso pegar aqui essa! Eu tô dando um complemento básico, basicão aqui! Pra deixar ele mais ainda complementado, Pock! Deixa eu ver se eu sei o que eu... Tá! Tá, eu acho que não ficou tão bom isso daqui que eu fiz, não! É, o meu tá mais ou menos... Mais ou menos! Hum... Tá, calizinho! E agora é! Volta pra esse lado daqui! Eu preciso do branco! Aqui, ó! Tem branco aqui em cima! Deixa eu arrumar desse lado! Na verdade, eu vou pegar o verde! E... Galera! Vocês sabem o que eu tô fazendo, Spock? Eu já vi aqui, já! Eu tô fazendo... O Creeper com uma TNT dentro dele! Creeper Allman! Será que eu consigo escrever TNT? TNT! Ah, não vai dar! Ah! Mas é como se fosse uma TNTzinha aqui dentro dele! E aí, calizinho? Como que tá seu desenho? Ó! E aí? Uou! Pera que eu não terminhei! Pô, louco! E o seu, Pocão? Não! Nossa! Ficou incrivelmente incrível! Cauê! O meu até ficou doido! Pera que eu tô terminando, moça! Galera! Pera que eu vi da! Coloquem nos comentários qual o melhor desenho que a gente fez nesse lápis! O do Spock! Pera que o meu nem terminou ainda! O meu... Nossa! O Cauê fez até a estrela da noite, velho! Pera que o meu falta a pessoa aqui! Ó! Como você vai fazer a pessoinha aí, Cauêzinho? Pera aí, vem agora! Pera aí, vou pegar o preto aqui, ó! Ah, não! Não! Eu perdi o preto! O Spock aqui, ó! O único preto que tem ali agora! Ah, eu tenho aqui comigo também, Cauê, ó! Eu te empresto a minha compra aí! Aqui, ó! Uau! Pocão, você fez você mesmo? Aham! Legal! E o Cauêzinho, ó! Tá terminando de fazer o carinha do Steve aqui, ó! E aí, Cauê? É um... É um estiva! Mano, que obra de arte, né, o Pacão? Mas, família, coloque aí nos comentários qual ficou melhor! Cauê, Autente ou Spock? Oh, não, 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 não! Pera aí, pera aí, galera! Expectativa... Realidade! Expectativa? Realidade? Oh, ficou bom! Não, não, vai, vai! Pelo que eu consegui, deu... Ficou bom! É, ficou legal, Cauê! E eu quero muito saber o que tem aqui em cima, no final do lápis! Vem comigo, Pocão! Vem, Cauê! Nossa! Cara, a gente passou por tudo isso dentro desse lápis gigante! Nossa! Que incrível! Mas, bom, família, se vocês gostaram desse vídeo de Entrando no Lápis Gigante, já sabem! Fiquem com Deus! Jesus te ama! E aí embaixo tem as datas de todos os shows que eu vou fazer esse ano! É só entrar em canalautenticgames.com.br barra eventos, tem muita cidade, Ipatinga, Fortaleza, tudo aí embaixo na descrição do vídeo, ó! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.